Boa tarde a todas e todos, a quem nos assiste em casa. Em nome do nosso presidente, quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras presentes. Antes de começar o meu balanço da semana, eu só quero colocar, acho que o Marques não está aqui, mas eu estive lá algumas vezes no Tropical Shop, conversando inclusive com os agentes de segurança que lá estão. E aí eu conversando com o governo também, então vai ser contratado de forma emergencial um container para que eles possam ter a qualidade de trabalho, qualidade ali nos serviços que eles prestam, ter essa tranquilidade, ter um lugar para usar, para se abrigar, para ir usar o banheiro. Então isso já está sendo feito de forma emergencial. Então só para deixar isso registrado, pode colocar o vídeo. Então quero falar do 8 de março, que nós recebemos a Negra Li no show, uma mulher fantástica, e foi uma emenda que veio por meio do deputado Zaratini e também da deputada Tainara Faria. E a gente teve o prazer de estar lá, junto com a Fabi Virgílio, que também estava. Então a gente pôde confraternizar no 8 de março, mas não é só confraternização, pelo contrário. Tem muita luta pela frente, não só das mulheres, mas de todos os aliados, que a gente infelizmente vê no Brasil um retrocesso muito grande no número de mortes. Então isso é muito grave, a gente deveria estar discutindo outras coisas. A gente ainda no Brasil está discutindo que morrem seis mulheres por hora em relação ao feminicídio. Pode passar? Esse também é um passo importante que o nosso mandato está dando, não só a gente, mas uma outra parceria com a Unesp, o Donto, eu já falei um pouco aqui, mas agora a gente vai começar de fato, que é o atendimento de pessoas em situação de rua. A princípio, pessoas que estão em algum abrigo. Então tem essa parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência e também com a Unesp, o Donto, onde esse atendimento já vai se iniciar. E aí a partir de junho, julho, ele vai se intensificar, porque a Unesp, o Donto, ainda não terminou o ano de 2023. Então eles terminam agora em maio. E aí a partir de julho, então, com a nova turma, com o novo ano, eles vão colocar aí para que aconteça em uma escala maior. Então agradeço muito a Jaqueline, a Rita, a menina, eu esqueci o nome, a Dani, a da Saúde também, que é do consultório na rua, que coordena a equipe. Enfim, o professor da Unesp, que nos atendeu e acolheu essa nossa indicação. Pode passar? Também uma outra indicação, uma outra parceria com a Unesp, dessa vez com a farmácia da Unesp. E a gente colocou essa questão da prevenção do uso abusivo de drogas, não só de drogas, mas principalmente do álcool, nas escolas municipais. Então tem o Marcelo aí, que o Marcelo tem um grupo lá, o Pensar, que é um grupo muito legal, muito importante, que desenvolve um trabalho muito importante, científico, dentro da farmácia da Unesp. E aí ele foi apresentar para a secretária, para a Bia, que trabalha com a coordenadora lá da Clélia, a Mara, que é a secretária da Educação, essa proposta, para que comece esse trabalho a partir de julho. É claro que a educação está avaliando essa proposta, está estudando essa possibilidade, mas é importante que a gente fale aqui, deste público, que a gente também está trabalhando essa questão da prevenção, principalmente de álcool em adolescente. Então, quanto mais tempo ele leva para consumir o álcool, menos condições ele vai ter de adquirir a dependência química. Então, quanto mais a gente retardar o uso, menos chance ele vai ter de ser um dependente químico. Então, com esse intuito que a gente está levando essa proposta para a Secretaria de Educação, junto, repito, com a farmácia da Unesp. Pode passar? A gente fez, nesses últimos dias, algumas visitas, várias visitas, a gente trabalhou muito essa semana. Então, a gente teve oito indicações atendidas, no Parque São Paulo, Laranjeiras, Selmidei, Jardim Tangará, Desante 2, pode passar. Então, tem aí alguns antes e depois, também lá no Parque das Laranjeiras, no Cruzeiro do Sul, pode passar. Então, essas agendas nos bairros, a gente tem ido até as pessoas, a gente tem conversado com as pessoas, e isso nos motiva a fazer cada vez mais esse trabalho que é ouvir, esse trabalho de escuta, e depois de ouvir, entender o que as pessoas querem, transmitir isso, passar isso para a Prefeitura, que é quem executa, que é quem realiza. Então, obrigado a todas e todos que nos atendeu, que nos ouviu, e que a gente também ouviu durante essa semana, que foi uma semana muito intensa. Quero agradecer à população pela confiança no nosso trabalho. Obrigado. Pode passar? Acho que é isso. É isso. Então, agradeço a todas e todos.